Da onde eu moro A paisagem colorida Pela própria natureza Da onde eu moro Quem desejar conhecer Eu ensino com prazer Com toda satisfação A minha casa Não é lá muito bonita Mas quem me fizer visita Eu recebo de coração Da onde eu moro É cercado de arvoreiro O sol se esconder mais cedo Demora surgir o luar Constantemente Corre água cristalina Lá no alto da colina Como é lindo a gente olhar Da onde eu moro A gente não fica triste Tristeza lá não existe Embora seja um recanto Lá onde eu moro É mesmo um paraíso Nos lábios só tem sorriso Nos olhos não se vê pranto Lá onde eu moro Lá onde eu moro Quando é de madrugada Corjei a passarada Prenúncio de um novo dia Poxororó Via triste na queimada Ao longe na invernada A codorninha A codorninha sobia Por nada troco Meu pedacinho de terra Minha casa ao pé da serra Meu campo vestido em flor É um abençoado Recanto dos passarinhos Onde eu moro É um ninho De paz, ternura e amor Música Música Amém.